Vamos apresentar hoje a Leanception, agenda ágil da Squed Popcorns. Vamos falar agora sobre a visão do produto. A visão do produto é um sistema web responsivo que oferece funcionalidades de comunicação entre o dentista e os pacientes, permitindo o envio de mensagens e lembretes de consultas. Ele foi desenvolvido para dentistas, cuja falta de ferramentas de acesso da agenda, em que possa auxiliar no envio de lembretes de consultas, o Agenda Ágil é um site responsivo, que permite o envio de mensagens e lembretes de consultas para os pacientes. Diferentemente da dentista e CIA, o nosso produto possibilita o envio de mensagens para todos os pacientes agendados da semana. Não é um aplicativo, faz gerenciamento de consultas agendadas e envio de lembretes, mensagens, e-mail e consultas para os pacientes. Não faz agendamento, cancelamento e confirmação de consulta e interação com o dentista. Agora vamos falar um pouco das pessoas. A partir de uma desk research prévia, a gente realizou com apoio da IA do Google, a Gemini, para entender um pouco o perfil dos pacientes, além de entender os outros concorrentes, o que é dito dentro das plataformas, dentro do Reclame Aqui, dentro de outros sites de avaliação. A gente vai começar pela clínica, que é a junção de duas pessoas. A doutora Daniela, que é dentista com 10 anos de experiência. E a Sabrina, que é a secretária estudante. A especialidade da clínica é endodontia e ortodontia. A intimidade dos usuários da clínica relacionado ao Montec. São apps de delivery, gestão, mobilidade e redes sociais. Está em uma cidade média de até 700 mil pessoas. As atividades cotidianas é enviar lembretes para pacientes com atendimento, alimentar o banco de dados com os dados e agendas de paciente, atendimento e relacionamento com os pacientes. As necessidades são digitar os agendamentos, o uso de agenda física e lembrar de enviar os lembretes individuais. Os desejos é enviar mensagens de forma rápida, ter acesso aos pacientes de forma digital, confirmar ou cancelar os agendamentos. Os medos decisos do usuário da clínica são não lembrar se realmente enviou a mensagem e perder todos os dados de salvos na aplicação. Já o paciente, também em função de duas pessoas, o Eduardo, esquecido, que é auxiliar contável, e a Karina, que é vendedora e mãe, foi realizada também uma desk research, para entender esse usuário, com o apoio da inteligência artificial do Google. A intimidade que eles têm com tecnologia são apps de delivery, mobilidade, gestão, redes sociais e sistema financeiro. Também estão localizados em uma cidade média de aproximadamente 700 mil pessoas. As atividades cotidianas são lembrar do seu compromisso com o dentista, organizar as tarefas do dia a dia com compromissos não recorrentes, lembrar a data agendada para a filha ir ao dentista e organizar suas tarefas do dia a dia com os compromissos da filha, no caso da Karina, né? As necessidades são organizar compromissos, não precisar anotar em uma agenda, e lembrar das consultas, os desejos, ser lembrado de seus compromissos, receber o contato claro da clínica, e confirmar ou cancelar os agendamentos de forma fácil. Um dos seus medos é esquecer a consulta. Isso impactaria também em todo o seu dia a dia. Na jornada, nós temos os mapeamentos das etapas e dos pontos de contato que o usuário enfrenta ao interagir com o produto ou serviço. Ela fornece uma visão holística da experiência do usuário, desde a sua necessidade inicial até a realização final de seus objetivos. A clínica, ela recebe o contato do cliente, o cliente entra em contato com a clínica, a clínica faz o cadastro do paciente, a clínica agenda a consulta, a clínica seleciona o envio por lote da semana, o paciente recebe o lembrete via WhatsApp, o paciente confirma ou cancela o agendamento, a clínica atualiza o status do agendamento, e o sistema atualiza de forma automática o status. Trazendo um pouco para as funcionalidades do sistema, foi preparado um sequenciador de funcionalidades a partir das pessoas criadas anteriormente, dos objetivos de negócio e da jornada do usuário. E todos devem pensar em algumas ideias de possíveis funcionalidades para o produto. Esse sequenciador consiste no cadastro do cliente, onde serão coletadas informações de nome, telefone, e-mail, data de nascimento, e vai ter a opção de editar e remover esse cadastro. Vai ter uma lista de usuários cadastrados a partir dos cadastros realizados, um calendário de consultas e a edição do cadastro no geral. No cadastro das consultas, serão coletadas as informações de seleção da data e do usuário que será realizada a consulta, e o horário daquela consulta, com a opção de cancelar a consulta. E por fim, o lembrete, que terá uma nota de enviado para o controle dos lembretes e a conformação de status do lembrete, se foi enviado ou não. Depois que nós fizemos a jornada do usuário e decidimos quais funcionalidades vão ter no produto, nós analisamos concorrentes, então, sites e aplicativos de produtos parecidos, para identificar padrões de design e padrões visuais também. Começamos a pensar nas telas que vão ter todas essas funcionalidades para que o usuário consiga atingir o objetivo dele. Fizemos o protótipo no papel, depois passamos para o Figma, e nesse GIF está mostrando quais telas nós fizemos. Então, é o protótipo de baixa fidelidade. Aqui, além de um emaranhado de linhas azuis, a gente pode ver as telas, uma visão geral das telas do nosso protótipo. A gente consegue ver o fluxo de navegação da home até a confirmação de mensagem. Então, passando pelo calendário, passando pelo cadastro de pacientes e edição, a visualização dos pacientes agendados, a tela de seleção para envio, a tela de envio confirmado, assim como a parte de agendar. Essa parte é feita de forma manual pelo usuário, mas a gente tem aqui essa aplicação. Além disso, a gente tem a tela de calendário, a tela de relógio, e a última, a tela de confirmação, com modal de confirmação do lembrete enviado. E ele sempre volta para o fluxo, só para apresentar a lista com a notificação de enviados. Aqui no Canvas MVP, a gente tem um resumo de todas as partes que vimos até agora. Seguindo aqui, personas segmentadas, dentistas e profissionais que apoiam clientes e clientes de clínicas dentais. Jornadas. O cliente entra em contato, cliente cadastra o cliente, cliente envia o lembrete, cliente confirma se vai ou não. Proposta MVP, facilitar a gestão de agendas e lembretes, avisar os clientes sobre a consulta. Funcionalidade. Cadastro do cliente, lista de usuários cadastrados, calendário de consultas, edição do cadastro, cadastro de consultas e enviar lembrete. Custo e cronograma, por volta de três meses. Resultado esperado. Simplificação do processo, agendamento versus lembrete, reduzir horários vagos por não comparecimento, substituir a agenda pela plataforma. Métricas para validar as hipóteses do negócio. Procura pelo uso da aplicação, comunidade de dentistas cadastrados, dados de uso captados com hot gear. Aqui nós temos a ficha técnica do time, Popcorns. Os desenvolvedores são o front-end Guilherme, né, de L e eu. Back-end nós temos o Márcio, que é a Everton e Rosana, Pio, Ricardo e Ellen, SM, Karen e o Pedro, UX, Fábio e a Ellen. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa Inception, tá? Muito obrigada aí. Espero que vocês não tenham dúvidas, né? Esperamos também que vocês tenham entendido. Daqui a um tempo a gente vai estar iniciando aí o nosso produto, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau.